Música Ecade não pode cobrar direitos autorais por músicas exibidas em salas da Cinemark. A decisão é dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Na ação, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o Ecade, pediu que fosse suspensa a transmissão de músicas nas salas de cinema do Cinemark na Bahia até que houvesse expressa autorização dos autores das obras. Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente e foi determinada a suspensão. A Cinemark recorreu ao Tribunal de Justiça da Bahia alegando que duas ações semelhantes já haviam sido ajuizadas pelo Ecade em São Paulo e no Rio de Janeiro e que as decisões já transitadas em julgado consideraram os pedidos de cobrança de direitos autorais improcedentes. O Tribunal Baiano aceitou o recurso e condenou o Ecade a pagar multa por litigância de má-fé. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição recorreu ao STJ. A relatora do Recurso, ministra Anansi Andrigui, cancelou a multa, pois considerou que não houve litigância de má-fé por parte da instituição. Mas a ministra explicou que não é possível alterar a decisão sobre a cobrança de direitos autorais pela execução de músicas nas salas de cinema, porque seria necessário reexame de fatos e provas, o que é expressamente vedado em recurso especial, de acordo com a súmula 7 do STJ.